Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as táticas de recuperação de bola do River Plate de Marcelo Gagliardo. Bom, então sem perder tempo, vamos começar vendo a primeira tática de recuperação de bola que o time do River usa bastante. O perde e pressiona. O perde nesse lance. Como a bola é aberta aqui no De La Cruz, ele acaba errando o domínio, ela escapa um pouco mais e a equipe do Boca já vai recuperar a posse de bola. Nesse momento, perceba como os jogadores do River vão avançar em direção ao portador da bola. O jogador do Boca até vai tentar carregar essa bola aqui para iniciar um ataque para a sua equipe, mas os jogadores do River vão impedir que ele avance e não só o De La Cruz. Natural que um jogador, quando ele erra o domínio ou ele acaba perdendo a posse de bola por conta de um erro individual, ele já tente recuperar a posse de bola para, vamos dizer assim, corrigir o seu erro. Mas veja que não só o De La Cruz, outros três jogadores do River vão avançar aqui em direção à bola para fortalecer essa zona de guerra, essa mini zona de guerra, criar esse perde e pressiona para o River recuperar a posse de bola tentando aproveitar que o Boca ainda não abriu, não se organizou para tentar fazer uma jogada de ataque. O time ainda está bem postado aqui na defesa, então o jogador do Boca que recuperou a posse de bola aqui, ele não tem nenhuma linha de passe praticamente disponível para tentar avançar em campo e o River aproveita esse momento que o jogador do Boca ainda não sabe muito bem o que vai fazer com a bola para tomar ela de volta. Eu vou dar sequência no lance, então perceba a movimentação dos quatro jogadores do River indo em direção aonde o jogador do Boca está carregando a bola. A zona de guerra fecha e o River consegue recuperar a posse de bola logo depois que perdeu. Aqui mais uma vez o River tentando avançar pela direita, tenta uma bola mais longa, a zaga do Boca a princípio corta, agora veja como existem quatro jogadores do Boca aqui perto de onde essa bola vai sobrar e o jogador do River está mais recuado aqui, um pouco mais distante da jogada. E mesmo partindo aqui de trás, ele vai conseguir chegar antes nessa bola vindo aqui das costas desses jogadores do Boca que estão mais olhando para trás aqui prestando atenção na trajetória da bola. O jogador do River vai aproveitar esse momento de desatenção, digamos assim, ele vai avançar em velocidade aqui e vai conseguir recuperar a bola. Então principalmente os jogadores que estão mais próximos da jogada, sempre que o time do River perde a bola, o time não volta para compor o desenho defensivo, o time já tenta fazer o perde-pressiona, esse é um comportamento padrão da equipe do Marcelo Galhardo. Então vamos ver aqui na sequência do lance, veja como ele avança em velocidade, consegue chegar antes e recupera a posse de bola para o River mais uma vez, fazendo o perde-pressiona funcionar. Aqui o time do River tenta atacar mais uma vez com o De La Cruz, veja como ele toma o bote e ele acaba caído aqui no lance. Então a princípio o jogador que perdeu a posse de bola já é o primeiro a tentar dar o combate, mas nesse caso como o De La Cruz está aqui caído, impossibilitado de tentar recuperar a posse de bola, veja que um dos atacantes vai recuar com bastante velocidade, bastante intensidade, ele não vai desistir do lance, ele vai até o fim, até recuperar a posse de bola. O time do River mostra bastante cooperação para fazer esse perde-pressiona e tem funcionado muito bem. Então veja como o atacante vai recuar aqui em velocidade e ele não vai desistir enquanto não recuperar a posse de bola. O time do Boca até tenta sair tocando, ele vai, faz o perde-pressiona e consegue recuperar mais uma posse de bola do River. Esse é um comportamento padrão da equipe. Agora vamos ver então a segunda tática de recuperação de bola que o River usa bastante, a marcação-pressão. O time sobe o seu bloco de marcação, tenta encurralar o jogador da bola para recuperar a posse de bola também o quanto antes. Então vamos ver a dinâmica disso, como isso funciona. A gente já tinha visto no vídeo anterior que o River sempre sobe o seu bloco de marcação e não fica muito preso a desenho defensivo. Existe mais ou menos aqui um encaixe individual. É uma saída de bola aqui do Boca, o River está voltando para se organizar defensivamente. Agora perceba que mesmo voltando, mesmo recuando, o time não corre para formar suas linhas de marcação. O time não forma um desenho defensivo para depois subir o bloco. O time já vai promovendo aqui os encaixes de marcação individual para tentar eliminar as opções de passe curto e sempre cobrindo o jogador da bola. Então perceba que aqui no campo de ataque o River já está promovendo os encaixes de marcação, vem aqui uma marcação individual, para tentar eliminar as opções de passe que o jogador da bola teria. Agora atenção para a movimentação desses dois jogadores. Esse jogador do River fica mais parado aqui, cercano, justamente porque ele está esperando a movimentação do volante na cobertura para chegar e eliminar essa opção de passe. Agora perceba que esse jogador do Boca está com certo espaço, existe uma distância aqui relativamente grande. Agora, mesmo que o desenho do River muitas vezes acabe bagunçado ou espaçado, a intensidade, essa velocidade que o time se movimenta, essa vontade de recuperar a posse de bola, acaba compensando esses espaços que aparecem momentaneamente. Agora, mesmo que apareçam esses espaços, eles duram poucos segundos. Sempre tem algum jogador do River aparecendo, tentando dar o bote pelas costas do jogador que vai receber a bola. Então sai o passe, veja como o jogador do River já avança com muita velocidade e consegue dar o bote e recuperar mais uma posse de bola para o River. E aí, marcação pressão, o time já tenta uma jogada de finalização. Aqui mais um exemplo dessa marcação pressão, veja como o Delacruz já avança com bastante velocidade. Agora perceba como existem aqui quatro jogadores do Boca, cinco contando com o goleiro, para a marcação de três jogadores do River. Esse jogador do Boca já tem a marcação de mais dois jogadores do River aqui. Agora perceba como o River Plate consegue neutralizar essa superioridade numérica, justamente por conta da cobertura com sombra aqui. O Delacruz, ele vai fechar aqui o jogador da bola que vai receber, no caso o goleiro do Boca, e ele vai cobrindo uma linha de passe com a sombra. Então essa linha de passe aqui já está eliminada, essa linha de passe também está eliminada, e aqui na frente, se esse goleiro tentar essa bola mais longa, o jogador do River também pode fazer a cobertura. Então com apenas três jogadores, o River consegue marcar quatro jogadores do Boca. E o restante dos jogadores do River já estão mais recuados aqui, criando uma zona de guerra para brigar pela sobra de bola, porque muito provavelmente essa bola vai sair chutada, vai sair o chutão, uma bola mais longa. Então vamos ver na sequência do lance. É o que acontece, bola pressionada, o goleiro não tem dúvidas, ele já rifa essa bola. E aqui a zona de guerra do River fecha para ganhar a sobra de bola. Aqui mais uma vez, veja como o River não se preocupa em recompor o seu bloco de marcação com muita velocidade, o time não prioriza realmente formar esse desenho defensivo, o time prioriza mesmo é eliminar as opções de passe curto, tentar promover esse encaixe de marcação mais individual pelo campo, e cobrir o jogador da bola para tentar forçar o chutão, ou tentar um bote aqui para já criar uma jogada de finalização. Nesse caso especificamente, o jogador do Boca tem um pouco de espaço, mas veja como o jogador do River vai subir com bastante intensidade, porque ele já percebe que o jogador da bola não tem muitas opções, ele não tem muito o que fazer, então ele sabe que se ele apertar o jogador, provavelmente vai sair o chutão. É o que acontece, perceba a movimentação desse jogador do River, como ele avança com bastante velocidade, dá o carrinho também, força o chutão e o time do River consegue recuperar mais uma posse de bola. Agora, essa marcação pressão é feita com bastante intensidade e também com muitos jogadores. Veja como nesse lance existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do River tentando encurralar o time do Boca aqui, promovendo essa marcação pressão. O time até consegue recuperar a posse de bola, mas o Boca briga pela sobra e consegue uma tabela rápida aqui e acaba neutralizando essa marcação pressão do River. Esse é um comportamento que se repete bastante também, o time sobe com muitos jogadores, principalmente quando seu adversário recua com muitos jogadores, sempre visando tentar anular esse espaço, promovendo essa marcação mais individual. Agora, o que acontece? Quando essa marcação pressão é batida, é difícil acontecer, porque o time mostra realmente muita intensidade, essa marcação pressão funciona muito bem, mas ela pode sim ser batida. Então veja nesse caso aqui como o Boca consegue uma tabela rápida, neutraliza a marcação pressão e acaba deixando 7 jogadores fora da jogada. E nesses casos o que acontece na maioria das vezes é que a linha defensiva acaba exposta, ela fica em situação de mano a mano. E como a gente já viu no vídeo anterior, no posicionamento da defesa do River, geralmente os laterais participam dessa fase, dessa marcação pressão e avançam bastante, sempre tentando fechar também. E geralmente a linha defensiva do River acaba ficando só com os dois defensores, sem amplitude nenhuma, muito espaço nas laterais do campo. Nesse lance o Boca não consegue aproveitar muito bem esse espaço, até sair a situação de um contra um aqui, mas ele puxa para a direita e o chute acaba sendo bloqueado. Lembrando que você também pode desenvolver a sua visão estratégica e aprender tudo sobre tática de futebol. Acesse agora mesmo, futebolcursos.com, conheça o curso de análise tática e o manual de análise tática. Todas as táticas possíveis dentro de cada grupo, tudo organizado lá para você, vale a pena dar uma conferida, dá uma passada lá, futebolcursos.com. Bom, agora vamos voltar aqui então para a análise do River, vamos ver agora o nosso terceiro ponto da análise. Os avançados recuando, não só os atacantes, mas também os meio campistas. Ou seja, geralmente os jogadores que passaram da linha da bola, eles voltam recompondo a marcação para tentar dar o bote no ladrão. Vamos ver como isso funciona. Aqui o time do River perde a bola no campo de ataque, o Boca já tenta ligar o contra-ataque, agora perceba nesse momento como os jogadores que estão atrás da linha da bola, eles vão voltar com muita velocidade aqui pelas costas do jogador do Boca que vai receber aqui na frente e eles vão conseguir recuperar a posse de bola para o River. Então essa é mais uma tática do River que é baseada na velocidade de recomposição do seu bloco de marcação. Perceba como praticamente não existe desenho defensivo, não existe nenhuma linha aqui de marcação. O time sempre aposta realmente nessa velocidade de recomposição, nessa intensidade. Esse é um dos segredos da marcação do River, os jogadores que estão mais avançados em relação à linha da bola, eles sempre recuam voltando para tentar pegar o jogador adversário que vai receber a bola pelas costas. Então vamos ver aqui o funcionamento disso. Então perceba a movimentação desses dois jogadores, veja como eles voltam com bastante velocidade sem desistir do lance e o River consegue recuperar mais uma posse de bola, acaba sofrendo a falta aqui o De La Cruz. Aqui mais um lance, o time do Boca vai tentar sair no contra-ataque, agora perceba como esses dois jogadores, mesmo eles estando mais longe da jogada, o jogador do Boca vai conseguir arrancar com essa bola até praticamente o meio de campo, mas esses jogadores vão voltar com muita velocidade, muita intensidade e mesmo mais desorganizado, com o desenho defensivo mais aberto, o time do River vai conseguir recuperar mais uma posse de bola justamente por conta dessa estratégia baseada na velocidade e intensidade, essa recomposição do bloco de marcação muito rápida. Então perceba a movimentação desses dois jogadores, a velocidade, bote limpo na bola e o River consegue recuperar mais uma posse de bola. Aqui mais um exemplo disso acontecendo, geralmente quando essa linha do primeiro combate falha, essa linha que era o primeiro combate acaba sendo essa linha que vira o bote no ladrão. Então perceba como esse jogador vai recuar com bastante velocidade e ele vai conseguir surpreender o jogador do Boca que teoricamente receberia o passe. Então atenção para a movimentação do jogador do River, ele chega de ladrão e consegue recuperar mais uma posse de bola. Agora vamos ver então o quarto ponto da nossa análise, os defensores avançando. Bom, então a gente acabou de ver que os jogadores aqui, quando passam da linha do primeiro combate, eles viram um bote de ladrão, eles recuam. E um outro ponto muito importante para a gente observar no comportamento da defesa do River na hora de recuperar a posse de bola, é que a linha defensiva, mesmo em situação de mano a mano, dificilmente a linha defensiva recua, vai recuando, cercando. Geralmente esses jogadores da linha defensiva, eles também avançam. Então o time acaba, mesmo a mais aberto em campo, mesmo com o desenho defensivo mais bagunçado, por conta dessa velocidade do bloco de marcação, tanto dos jogadores que estão recuando, quanto dos jogadores da linha defensiva que avançam, o time consegue criar rapidamente uma zona de guerra para recuperar a bola. E o time aposta bastante também na leitura de jogo dos seus defensores para conseguir interceptar um passe ou antecipar os atacantes antes que eles recebam. Veja nesse lance, como a linha defensiva não tem uma linha do primeiro combate na proteção e não existe nenhum jogador aqui pronto para fazer a cobertura. O jogador do Boca vai receber essa bola e o casco vai avançar para tentar dar o combate. Então vamos ver aqui na sequência do lance. Veja como mesmo em situação de mano a mano, a linha defensiva tem esse ímpeto de tentar avançar para tentar dar o bote. Esse lance vai deixar esse comportamento mais claro, veja como o Boca tenta uma jogada de ataque. Agora veja nesse momento como a zaga está exposta, não existe uma linha do primeiro combate e muito menos um jogador pronto para fazer a cobertura. Agora veja como o defensor, ao invés de secar, mais recuando, ele vai avançar para dar o bote. Bom, como eu já falei em várias análises, falo bastante também na aula de dribles para finalização, quando o defensor sobe para dar o combate num atacante que tem a bola dominada e sem cobertura de marcação, ele aumenta muito o risco de tomar o drible. Mas mesmo assim o Galhardo confia bastante no poder de marcação dos seus defensores. Então a linha defensiva sobe para dar o combate o tempo todo, mesmo estando um pouco mais exposta, mais aberta, com espaço na cobertura. Esse é um comportamento que se repete bastante também. Vamos ver na sequência do lance, ele sobe, consegue dar o bote e recupera a posse de bola para o River. Bom pessoal, essa então foi a análise das táticas de recuperação de bola do River e de Marcelo Galhardo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.